Música 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 É isso ai, oh Seu Pavão Tem que pegar de vez ali viu Tem que pegar de vez ai Música Por ali não dá Porque tem a cerca ai Tem a cerca ai Música 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 Tchau . Música Música Ô, Jules! Jules, atenção rocha! Vai! Vai! Acelera, acelera, acelera! Vai! De vez aí, pode acelerar, vamos embora! É, vai! Senta na moto, vai! Vou sentar um, vai lá, pegar a tração, vai! Acelera, acelera! Vai! Aê! Briga da porra ali! O que é isso aí? 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 É uma chaca! Porra, isso é uma chaca! Acelera, acelera! Acelera, rapaz! É, Raí! Acelera, derrabo, não foi? Não! Não! Vai, vai, vai! O que é isso aí na roda dianteira? O que é isso aí na roda dianteira? O que é isso aí na roda dianteira? Segura! 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 Segura, Raí! Ei! Ei! Vai! Fica em casa! Fica em casa! Tem que puxar aí, rapaz! Ei! Bota por aí aí, ó! Dá para sair a roda! Bota pegar ela com roda! Fua completamente! Pode para trás, entenda a cara dela de novo! siihen na roda! Vai, 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 roda! Tem muita coisa assim.. Tem muito chão pela frente! Não, não pode cortar ela! Bora, bora A 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 Qualquer coisa joga no corredor, qualquer coisa joga lá no corredor Olha, se achar estranho joga no corredor Vá, joga no corredor que vai embora Vá, vá, ótimo É mais seguro Em cima você pender, você cai E eu vou correr, vá, acelera, acelera A 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 Coitado Ai, Geus Vai, cavalo braço Opa, caiu o banco, caiu o banco Caiu o banco, caiu Caiu o banco Pera aí, caiu tudo aqui na batalha Ó, vem aqui Caiu, caiu Caiu o banco, caiu Caiu tudo, mas passou Vai, subiu Vai, subiu Ele subiu, é Ó, vamos lá Ó, erra aí Vai, subiu 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 Aqui era deslizou na hora aí, jogou para lá, Renato puxa ela ali, bora pega aí, pega lá do volante, bora vai vai para ela não descer vamos ver espera aí segura ela que eu vou virar ela para aí vai, vai mais para trás um pouquinho agora é vai rodando a roda roda a roda que é melhor dá mais tração, vai agora vai agora dá para ir bora, bora não sei, cuidado, entendeu é porque está tudo molhado, né é porque está molhado, aí ela derrota vou ter que puxar mais lá para tirar a roda vou ter que puxar mais lá para tirar a roda e aí vai 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 Tchau. é o macaco velho, mas vai para lá passou, passou o velho é pato muito bem caro velho, muito bem pinote do cano a gente viu tão fácil né, mas desce o dedinho né, mas tem essas pedinhas ali tem essas pedinhas ali pap, pap 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 E aí